Fala aí pessoal, mais um pequeno vídeo, uma pequena dica né, é sobre, vou falar um pouquinho para vocês, sobre bobinas né, se seu motor tiver ruim para funcionar, tiver ruim para acelerar, tiver com dificuldade para tudo né, então, vou falar para vocês aqui sobre algumas coisas, no caso do Bic ejetor, a válvula impropria, os caminhões da série 900 né, as unidades dele, todos eles tem bobina né, bobina, 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 cada um inteiro é melhor, tá bom, então todos eles, essas áreas assim, essas peças, elas tem bobinas, e tem que ser testadas né, fazer uns testes nesses equipamentos, para que não venha chegar a trocar essas peças sem ter necessidade, tá bom, porque quando troca as peças a gente vê que depois deu errado, é tão chato, beleza, então peço a vocês, também vou falar mais algumas coisinhas, e peço a vocês que se inscrevam no canal sim, deixa esse like aí que ajuda muito, tá bom, e entra na descrição, tem mais três canais lá, é, canal muito bom né, vocês vão aprender algumas coisas, como todos os dias a gente está aprendendo né, é assim a vida, hoje mais uma vez aprendi mais coisas, e é assim vamos vivendo, então tem um canal aí sobre a palavra de Deus, que é eu que estou pregando o evangelho nesse canal, conto com a ajuda de vocês, que entrem lá e sejam abençoados, como eu vou ser por vocês, e também tem outro canal de detectorismo sobre metais, procurando metal, sobre dentro dos matos, montanhas, esses lugares assim, e o outro canal que é sobre mecânica, sobre válvulas, sistema de ferro pneumático, tá bom, vou deixar o link na descrição, e vocês entram lá, e participam, vão ser bons para vocês, então aqui o seguinte é isso, é, nos motores da série, pronto, eu vou falar logo desse aqui, motor man, o motor man D08, lá, aqui ó, eu estou falando do motor man, mas é todos os motores, camis né, da Volkswagen, Volkswagen, Focargo, motores eletrônicos, que trabalha com injeção, como o rei, e essa como o rei, como o rei, é todos aqueles que tem esses canos, e essa flauta aqui, não sei se vai dar para ver, vai não, ela está aqui dentro, está bem escondidinha aqui dentro, uma flauta, tá certo, e também tem válvula, tem a bomba de alta pressão, esses são os caminhões que trabalham com, é, como o rei, sistema como o rei, sistema comum, tá bom, então o seguinte é esse, esses daqui, no caso, pode acontecer de seu caminhão estar com problema para pegar, para ter força, é, falhando, cortando, se desligando sozinho, então tudo isso aqui, pode acontecer sim, eu vou explicar para vocês aqui, onde tem bobinas, 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 lá, o de início para vocês, o módulo do motor, existe duas bobinas, duas, esse caminhão aqui, é um motor de seis cilindros, então três cilindros, uma bobina, mais três cilindros, outra bobina, então é duas bobinas, tá bom, então quando queima a bobina do módulo, para três cilindros, fica três cilindros sem funcionar, o motor pega, o motor pega, mas com muita dificuldade mesmo, e às vezes nem pega, tá bom, então fica já ciente, as bobinas dele, como você pode identificar isso, se por acaso ele venha pegar e balançar muito, ou se não pegar de jeito nenhum, né, por isso que é bom ter um computador, para identificar essas coisas, se por acaso passar o computador, está com dificuldade, no primeiro bico, segundo e terceiro, no caso, primeiro bico, segundo e terceiro, está com dificuldade, não está funcionando, se não está funcionando esses três, vá logo direto no módulo, chegando no módulo, a gente não vai remover ele para fazer serviço nele, claro, né, primeiro, se realmente está funcionando somente três cilindros, primeiro, segundo e terceiro, ou o quarto, o quinto e o sexto, significa que queimou alguma bobina dele, do módulo, essa dica que estou falando para vocês aqui, é para qualquer motor com injeção eletrônica, qualquer caminhão com injeção eletrônica, eles trabalham com, cada bobina trabalha três cilindros, quando é um motor de quatro cilindros, é a mesma coisa, uma bobina para dois bicos, tá bom, já que esse aqui é seis cilindros, então, três cilindros, uma bobina, então, fica assim a dica, então, o seguinte é esse, já que queimou, então, se queimou por quê? Pode ter acontecido um curto, né, o que é que você vai fazer? Você vai examinar o sistema elétrico, vai desconectar o conector, vai tirar o conector do módulo, vai ligar a ignição para ver se está chegando positivo, negativo, se está funcionando toda a área elétrica, né, que está nesse conector, aí depois você vai conectar no módulo, conecta no módulo e vê se está saindo todo o sinal, para ir para os sensores atuadores, quando você conectar o outro ali, conectou um, a corrente, ele tem que entrar no módulo, circular e sair, para alimentar os sensores atuadores, isso, não é isso? Então, se queimou a bobina, você não pode chegar e trocar as bobinas, tem que ver por que queimou, às vezes queima pelo tempo de uso, às vezes queima por causa de algum curto, algum fio encostou no outro, mau contato dentro do módulo também pode ser, mau contato no conector, alguma coisa folgada, alguma coisa assim, danificou e fez um curto, por isso tem que fazer teste de continuidade, teste se está chegando positivo, negativo, se tem fio folgado, fio aterramento frouxo, algum fio de aterramento frouxo, então, essas coisinhas sim, então tem duas bobinas dentro do módulo, já sabemos disso já, tem também a válvula M-Prop, que também ela tem a bobina dela, tem que fazer um teste de resistência para ver se está boa, para não trocar ela em vão, às vezes também ela fica colada, que já tem vídeo no canal já, sabe que essa válvula M-Prop, quando você tira ela, ela fica chacoalhando uma pecinha dentro dela, aí significa que ela está livre, se você balançar ela e não chacoalhar, você vai ter que desmontar ela e dar um jeito de lubrificar ela e ver como é que está dentro, se está danificada ou não pela água, porque querendo ou não, a água danifica primeiramente ela, não é primeiramente ela, é claro, vai danificar ela também, porque é ela que abre e fecha o óleo, para mais ou para menos, está bom? Outras coisas, também os bicos injetores desses motores, todos os motores eletrônicos no caso, não vou dizer todos, porque o da Mercedes mesmo, o da Mercedes, o bico injetor e a caneta não tem bobina não, dos motores Mercedes da série 900, todos os motores eletrônicos da Mercedes, os bico injetor e as canetas, não tem solenóide não, não tem bobinas não, está bom? Agora, as bombinhas injetoras que ficam, que é as unidades injetoras dos motores Mercedes, que fica de lado do cabeçote, eles têm bobinas, por isso tem que fazer os testes também nas bobinas, faz um teste nas bobinas, para ver se está funcionando correto, ou fazer os testes também, se está chegando os pulsos, nas bobinas desses motores da Mercedes eletrônico, está chegando os pulsos, faz os testes, está chegando os pulsos, nas unidades da Mercedes, está, então está ok, faz um teste agora nas unidades, nas bobinas dela, está tudo ok também, aí já vai mais um teste e já se livra de comprar peças, ok? Já nesse daqui não, os motores eletrônicos, está bom que se vá com o carro, esses daqui, o sistema como o rei, nos bicos deles, injetores, tem sim, tem as bobinazinhas dele, todos eles têm a bobina, às vezes queima um, fica com dificuldade para pegar, na verdade pega, né? Queima um, uma unidade, um bico injetor, mas ele funciona normal, só não vai ter uma força boa, né? Ele vai fumaçar, ele vai fumaçar o quê? Vai fumaçar, vai fumaçar branco, né? Branco, por que fumaçar branco? Porque vai entrar o ar no cilindro e não vai entrar combustível, está certo? Então fica de olho nessas bobinazinhas dos bicos injetores, que tem que fazer teste também, na verdade não é somente o teste, tem que também examinar se está chegando os pulsos nos bicos injetores, os motores como o rei, o sistema como o rei. É o mesmo processo para os Mercedes, é o mesmo processo para os como o rei, PLD, PLD ou PDE ou como o rei, todo o sistema dos motores eletrônicos, sensores, atuadores, é dessa forma que tem que ser trabalhada. Beleza, pessoal? Espero que tenha ajudado vocês, então, tchau!